Oi pessoal, a gente hoje vai aprender as cores. Eu tô aqui com minha caixa de tinta, mas eu já tirei as tintas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em taguache, né? É. Quais foram as cores que veio? Preto, vermelho, verde, amarelo, branco e azul. Veio preto. Vermelho. Vermelho. Branco. Azul. Blue. Branco. Hielo. Amarelo. E o verde. Vieram as principais cores. Aí agora a gente vai fazer o quê? Misturar pra ver que ficou. Fica. É, vai fazer as cores que não tem. Bom, gente, ó, a gente já fez aqui o laranja, né? Que foi a experiência pra ver se ia dar certo. Pra fazer o laranja, você vai usar o quê? O vermelho com o branco. Não, vermelho com o amarelo. O vermelho com o amarelo. Você misturar a tinta vermelha com o amarelo vai dar? Laranja. Laranja. Fizemos também o cinza. É preto com o branco. Pra fazer a cor cinza, você vai misturar preto com... Branco. Com o branco. Pra fazer o cinza. Outra cor que a gente fez foi o verde da cor de quê? Da bandeira... Do Brasil. A bandeira do Brasil. Pra fazer o verde da cor da bandeira do Brasil, a gente usou o que cor azul com amarelo. Se você misturar azul com amarelo, vai dar verde da cor da bandeira do Brasil. Agora, a gente vai fazer outra cor que não tem. O rosa. Precisa de quê pra fazer o rosa? Branco e vermelho. Branco e... Vermelho. Vermelho. Vamos preparar pro pessoal de casa ver? Vamos. Ó, aqui já tem branco. Deixa eu botar aqui. Ui! Agora põe vermelho. Usa o palitinho, palitinho. Aqui dentro. Aqui. Aqui. Mistura agora. Eu vou colocar mais um pouquinho. Mistura. Tá virando já. Olha. Que descoberta. Que legal, não é? A gente vai fazer cores que não tem, né? É. Tá ficando rosa. Pronto, a gente já tem o rosa. Olha, agora nós temos o rosa. Que legal. A gente vai fazer o marrom agora. Cadê o rosa? Olha aqui, gente. O tom rosa. Olha aqui, ó. O e-mail aqui do... Porque o pau tá vermelho. Olha aqui, gente. Fizemos a tinta... Rosa. Agora a gente vai fazer o... Roxo. Roxo? Que cor usa o roxo? Vermelho com... Vermelho com... Azul. Azul. Mostra pra câmera. O nome, quanto é que nós achamos lá? Vermelho com azul. A semana, assim, é, né? A gente tava chamando o álcool comigo. Aqui, põe aqui. Vermelho com azul. Primeiro o vermelho. Mais vermelho a gente precisa. Põe o azul. Vermelho com azul. Precisamos de mais vermelho. A gente tá fazendo o que com, irmão? Hum? A gente tá fazendo o que com, irmão? O roxo. Meio roxo. Tá virando arroz. Olha só a tonalidade que deu. Roxo! A comida preferida. Olha. O que com que deu. Agora a última cor que a gente vai fazer. Marrom. Precisa de quê? Vermelho com verde. Vermelho com verde. Aqui eu tenho o verde. E o vermelho. Põe vermelho no verde. Mais. Que legal. Que legal. Tá vendo como é bom, né? Aprender as cores. Fica bem escuro, né? Fica bem escuro, né? Ah, é. Ficou um marrom bem escuro. Ó aqui, gente. Olha. A cor que ficou. Cadê? Ficou um marrom bem escuro. Usou o que pra fazer o marrom? Verde com vermelho. Verde e vermelho. Verde e vermelho deu o marrom. Não é isso? Olha. Brincando e aprendendo, né? Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo pra parar na semana, não. Dá um like, compartilha pra poder continuar. Vocês são minhas, força, tamo junto. Vamos lá. Tá tchau pra galera. Tchau. E até... O próximo vídeo. É. Façam aí, crianças, as experiências das cores das tintas, tá certo? Pede ajuda pra quem? Pro papai ou... Mamãe. Ou pra mamãe. Dá tchau e até o próximo vídeo. Tchau.